Cara, tem um aí de Guerra de Tiro, chama Warhammer Vermintide Master de High Magic! Do Battlefield? Nossa... Você tá com minha live aberta aí? Não, mas deixa eu abrir. Eu tava com uma aberta e tinha dois monitores, sabe? Putz, é verdade. Que não seja Warhammer nem Total War, realmente. Boa noite, boa noite, Vini. Fala aí. Olha só, tá vendo aqui que eu não peguei nada dessa linha? Mas ó, ele liberou lá pra frente. Domínio das Selvas, por quê? Boa pergunta. Análise? Ele é de mod, esse Skink Mage Priest. Deve estar bugado ali, ó. Ele pegou só o requisito de level, pelo jeito. Tá vendo que ele é level 9? Ah, sim. Algum bug, o cara esqueceu de colocar o requisito dos 6 pontos anteriores. E aqui é outra coisa, aqui eu consigo pegar o Hardened One sem ter pego o Terradont? Consegue. Ah, então aqui tá certo. Antes que eu era preso, eu tinha que pegar o anterior pra pegar o próximo. Eu sou o Rainbow Six, cara. Rainbow Six, eu nunca joguei. Sabe o que a gente ia se divertir bastante em jogar? Sabe o que a gente ia se divertir bastante em jogar? Payday 2. Payday 2? O que a gente ia se divertir bastante em jogar? Não tem de jogar uma vez já. Não tem de nada. Você tem? Eu tenho. Eu tenho detalhes de graça o tempo atrás. Então... Ó... Estou... Eu vou te corromper, Zwang. Eu tenho. Eu tenho que ensinar a roubar banco. É isso. Cara, não ens... Nossa, falando assim parece que eu... Nossa. Falando assim até parece que eu queira. Fala aí pros espectadores que você tem que ensinar a roubar um banco. Cara, eu não quero ensinar você a roubar banco. Mas... Se for pra roubar banco... Um dia na tua vida você vai roubar com mais excelência. Ah, é? Sim. E aí, Calfrango. Boa noite. Cara, esse Nick Calfrango, velho. Eu acho muito bom. É que eu sei que você perdeu ele de vista aí. Ele tá aqui. Eu já coloquei o meu cara até na emboscada de novo aqui. Que eu tenho certeza que ele estará preparado pra me matar. Então, aí eu falei que tá um em cada floresta e eu acampo outro aí. Sim. Vamos for partes que tem que diria quem? Ah, de novo isso. Zang, eu já falei quem que diria isso. Você já responde duas vezes e nunca tá certo. Qual Kim que é que fala isso? Ah, na Maria Braga. Cara, é o Jack. Sabe qual é o Jack? Jack Matador Gigante? Ah, é o Zang. Eu meio que desisto da nossa visão. Ninguém vai viver. Eu tenho que desistir. É o Zang. 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 Não é? Cara, o exército do Fikirik... Ele tá muito ruim, cara. Eu vou mandar ele pra Foça Infernal. Vai lá pra Foça. Fica de boinha um tempinho aí. Recupere um pouco da sua autoestima. Auto-estima Estou na floresta, muito bom Aqui embaixo, eu posso pegar Carroburgo Ou eu posso me preparar pela invasão Que os caras estão vindo com tudo pelo sul O que que você acha, cara, o colega amigo Invasão do caos? Não, invasão dos anões Os anões estão, ó, já tem um exército Ah, mas eu estou cheio de gente ali, eu estou cheio Vão vir pra mim Não, os anões ali Eles já estão passando ali Pelo Carvalho dos Tempos, quase, tá vendo? Então, como eu vou subir pra cara Equipe Hoofter, eu acho que eles vão vir pra cima de mim Eu estou com três, quatro stacks ali Eu vou começar a fazer É que você está com um exército lá em cima Eu acho que eu vou Eu vou deixar a vida Eu não sei o que eu faço da minha vida Carroburgo Carroburgo tem bastante defesa Tem um stack de vinte ali A L'Oreal da Everqueen Vamos lidar primeiro com esses caras daqui Do posto de não sei quem Posto da Pedra Negra Tem um pouco de defesa aqui Vamos lidar com eles Esses caras com o Sr. Schlottch Vitória acirrada, cara Como assim? Não vai morrer ninguém Não vai morrer ninguém Nossa Quase morreu muitos alguém Morreu por falta de vontade Porque olha O local foi espoliado e ocupado com sucesso Mas da Amundi eu vou mandar lá pra frente Ó, tem uns caras em Outdorf Não vai morrer Ataque esse maluco aqui Que tá... Tá parede dentro do canto FACÇÃO 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 O que eu posso ajudar a você? É, a Wayfreti não entende aqui sobre o Payday Mais fácil roubar um banco na vida real Que naquilo do jogo Já achei difícil Sério que seja difícil? Porra E eu tentei seguir tática ainda Não foi que nem louco Cara tem como, tem como E o jogo é muito bom Só que é bom quando você tem gente Pra jogar contigo Qual parte dos jogos aí? Com o pessoal da internet é muito complicadinho, velho Eu não sei o que fazer com o Mazda Mundi agora Eu vou juntar o Mazda Mundi com o Ilarte lá em cima E o Ilarte em Rodak Vou jogar com dois exércitos pra lá Esse daqui vai ficar pra cá Terra Ruim e o Heolins em dose de reforço vai ficar junto Rodak e o Senhor Mazda Mundi vão ficar juntos O Heolins primeiro na dose no Shape lá embaixo Eu tô com medo de andar e cair na bait do cara Acho que vai ser necessário caminhar aqui O jogo da paciência Aqui, ó Quer ver? Eu vou meter ele Vou meter ele aqui, ó Uma emboscada Mas Namundi não chega na emboscada Mas ele pode se fazer de pão Fique ali que tá lá de boinha Boa noite, Arthur Boa noite, Arthur Vou tirar isso daqui Tentando ser rápido, pessoal, me perdoem Sem perdão Não! Não, Deus, por favor, não! Eu vou levar em dose de reforço A maior diamante Dose de reforço Dose de reforço Posso oferecer assistência? Essa é a campanha imortal ou não? Sim. Cara, que foco que esses caras... O que é esses víboros azuis aqui? Os hordes que estavam ali em outdoor? Eles têm... exército? O que eles têm? Horda. Eu podia tentar pegar aquela cidade de Karaz Asgarag ali em cima. Asgaraz, na verdade. Podia. Vai ficar vizinho dos vampiros. Só que o problema maior... É que... Aí o cara que tá em Grumburgo pode virar atacar aqui o meu exército derra ruim. Ah, cara, eu vou atacar esses orques aqui, na moral. O que você acha? Bom... Oi? Eu acho que em algum momento eles vão declarar guerra no Império. Eles se odeiam. Mas também eles podem declarar guerra em você do nada, porque eles são loucos. Então, destrói eles, né? Eles são hostil. Eles têm cidades? Evite o estresse. Eles começam com cidades, mas não sei se eles têm ainda. Morra! 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 E aí, Matheus, boa noite. Joga Mount & Blade com o mod do Warhammer. Esse mod aí tava bem em beta ainda, Kalfran. E fora que o Mount & Blade 2 tá em Early Access já faz dois anos já. E não acaba. E não acaba. Essa campanha é o objetivo de capturar o mapa todo, conquistando aliados. É isso? Não. Cara, não é isso, mas acabou virando isso. Essa guerra mundial pra mim é mais desculpa que eu arrastei o Harry pra eu pegar a cara da cara aqui pra coroa dos elfos. É isso. Esse é meu objetivo. Qual é quem falou isso? Tá esperto, cara. Deixa eu só ver que... Cadê? Ô, uma coisa que eu sinto muita falta nesse jogo jogando com esse cara aqui é mostrar nos mapas aonde estão os meus santuários, velho. Você não consegue ver pelo painel de províncias? Eu acho que aparece lá. Não. Acabei de ver. Não aparece o painel de províncias. Tem que ficar caçando, cara. Meio chato isso daqui, hein. Não vou mentir, não. Não vou mentir, não. Aí eu demoro um ano, o pessoal começa a reclamar que eu tô demorando. Aonde tá o Tarói? Ele está no mesmo lugar que ele sempre esteja, que é o Zed da Legorne. Vou matar todos esses caras aqui. Mas, chato! Eu tinha uma vez que eu testei esse mod do Warhammer aí que vocês estão comentando, mas eu não tinha nem como escolher a raça direita. A raça era só um, por exemplo, ah, eu quero jogar de morto-vível. Era um cara cinza. Pô, legal, hein. Simples assim? Simples assim. Boa. O Orc é um cara verde. Tá, vamos colocar mais uns exército aqui. Então, então... Recrutar um herói... Eu vou... Puta, eu podia recrutar um... Agressivo... 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 Bônus de investido e força da arma. Recrutei aqui. Tem um cara aqui que eu tô recrutando tropas também. Porque esses caras aqui daqui a pouco vai vir o caos meio brabão, né? Melhor a gente ter pessoas em todos os lugares. Boa noite, Agamemnon. Boa noite, Agamemnon. Toda vez que eu falo Agamemnon, eu me lembro do Agamemnon Magalhães. Ah, achei que você falou que lembra de Jefmitola, de decepção. Bondosas palavras, rei Agamemnon. Eu vou te ignorar, Agamemnon. Tá, deixa eu passar a galera aqui que eu acho que deu uma boa. Matheus, a escola é assim mesmo, minha faculdade conseguiu sumir com uma atividade de todo mundo. Boa noite, Agamemnon. De uma matéria, como você está. Imagina aí, olha, minha faculdade conseguiu apagar uma atividade inteira de vários cursos, de várias turmas aí. Simplesmente sumiu das notas de todo mundo. Todo mundo entreguegou e tal, e o Bambi desapareceu do sistema. A toa. Aí eu mandei e-mail e falei, ó, aconteceu tal coisa, tal coisa. A resposta, aguarde. Ok? Boa, é legal receber um aguarde do nada, né? Em dezembro ainda, aguarde, eu vou guardar janeiro. Então, cara. Sim, sim, te informar, mas os anões não são mais interessantes. Bom, ainda bem que gosto, né, pessoal. Mas desde quando que as anões são interessantes? Não entendi. Desde sempre. Lagartixa pega o que deve para a sua rainha. Cara, eu não vou pagar nada, eu não devo nada para... Cara, para de cobrar, velho. Para de cobrar. Ele esqueceu, ele esqueceu, faz tempo que ele esqueceu. O que você estava devendo? Não. Quem for. Amigos, eu acho que eu fiz tudo o que eu podia fazer, eu vou tentar... Você está pagando com sangue aí, velho. Sangue de lagarto. Agora, minha guarda-fênix tem 5% de essência global, graças a pesquisas. O Zang, estou fazendo mais um Thunder Lizard. Seu behest? Luchini. Vamos para o Luchini. Não há merda. Será que você é o primeiro, Eolar? Fora Luchini. Eu vou levar o Azur. Giovanna, Elipi. O Azur tem conquistado. Giovanna, Elipi. Vamos fazer a coxinha com a mão. Vamos pegar uma bandeira. Estadar-se na Vale. Pode colocar para os príncipes de Kalidor. Pilegue qualquer coisa de valor. E aí, Hiena. Hiena. Olha o nome da pessoa aqui. Hiena Benevolente. Aí sim, hein, mago. Como é que você está? Hiena Benevolente. Aham, Benevolentaça. Cara, seja bem-vindo aí, mano. É a primeira vez que você manda mensagem no chat e tá acusando aqui pra mim. Mago Implacável, jogador de Hell Let Lose. Grande líder. Eu publiquei um vídeo lá no YouTube do Hell Let Lose esses dias, cara. Se quiser dar uma olhadinha lá. Mas seja bem-vindo. Esse jogo daqui é muito bom, velho. Eu tô nessa campanha com o Zang. Gente, o Zang, ele joga muito esse jogo aqui, ó. O canal dele aí, basicamente, 70% é Total Horror Hammer, né? Se você quiser assistir os dois, as duas lives, ao mesmo tempo, você pode entrar nesse link aí que eu acabei de mandar pra você no chat, mago. Aqui nós estamos jogando, eu tô jogando com o Axiott, que é um Lizard, né? Ele começa nessa cidade congelada. Ele tá jogando com a Maguinha, com a Allerio, rainha, que é aqui da rainha do Vale de Gaia. E... Basicamente, a gente tá lutando contra o mundo, já. Lutamos em todas as partes do mundo. Glória para o Cadai! Ô, mago. Aqui em cima... Só deixa eu explicar pra eles aí, desculpa. Boa tarde. No cantinho aqui, se você entrou nesse link que eu te mandei, no cantinho... Opa, no cantinho aqui, ele vai ter duas abas lá em cima. Você consegue falar que os dois chats, mas os chats são separados, tá? Então, tudo que tá verde no mapa aqui em cima é meu, é dele, e tudo que tá laranja é meu. E nós estamos lutando agora com esses caras de azul e com esse cara vermelho, que são os anões e o Império. Não, Allerio, Everqueen. Traga-se a você. Ele vai ver que ele promete que vim pra cima de mim e eu corri. A prioridade é assustada. Ele tá zoando. Joga-me, Elven Archmage! Não deixe o leão morrer Lâmpago de plasma Magnus Buggerhof E outro Nicolas Ditesi Você vai ver um monte de vídeo do Total War lá Muito massa Quem que eu vou matar? Eu com certeza vou matar The Nerds Peraí, eu vou colocar na frente todo mundo que vai pra porrada Você é pronta, Avis? Você viu lá? Quem vai na frente? Quem? A Mar... Ela é a única que vai pra frente A The Nerds sempre tá cercada de um monte de gente É... deixa eu selecionar aqui só um povinho Vou colocar esses dois pra cá E aqui existem muito... existe um Total War diante desse mod aqui, tá? Nunca fale oi rato ao contrário Acabei de falar, mas não vou falar então Zen, eu não sei o que fazer com esses caras aqui Lake Dragon Com esse cara aí você faz a mesma coisa que você faz com o dragão normal Cara, eu vou mandar todo mundo pra cima Porque acho que é assim que funciona esse exército O dragão vai pra cima e os bichinhos me lê e falam que eu e o dragão tá segurando Basicamente Sim Estou pronto Tchau 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 Hilarion Saint Louis Saint Louis Saint Louis Saint Louis Jovem Saint Louis Tchau 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 Mas toda vez que você clica em uma unidade individual, você consegue ver com o Kraken que ela é boa. Aqui, na verdade, esse exército aqui é um dragão, né? Tipo, pegar o cara voador aqui, ó. Aqui não tem muito segredo do combate, porque esse exército dele é muito forte, cara. Desista, Magnus. Dois leões realmente morreram. Desista, Magnus. Desista, Magnus. Desista, Magnus. Desista, Magnus. Para financiar minha estuda, Mestre de High Magic. Nós somos triumfantes. Alariel Vigilante! Sendlui, nós estamos preparando o arco-lo. Bem-vindo! Alariel Vigilante! Eles vão sofrer o poder de sofrimento. Como sua poder não é liberta, magia verdadeira. O que você teria de mim? O que você teria de mim? A Bênção de Liliev, mais magia, o nobre da carruagem. O Halasar está muito de castigo no fim do mundo! Ele é outro de Alegorn. Dando de fogo coloca para a guarda fênix. Não vai morrer ninguém então. O jogo mentiu para mim. O jogo mentiu para você? Os nobre da carruagem. O jogo mentiu para você. O jogo mentiu para mim. E você pode working on them on them. A Success of the Like... Quelle e Ta. Cheguei a jogar com os Bretons. Achei bem difícil a campanha Você jogou com quem? É difícil mesmo Com qual deles aqui? Você jogou aqui ou jogou lá no deserto? Acho que vou usar skin no deserto, na verdade Aqui Vamos recrutar o que vocês perderam mesmo Que foi a carruagem Acho que se você for jogar com eles de novo Eu acho melhor você pegar, sei lá, a lioness lá embaixo Porque daí você luta contra mortos vivos Teu primeira batalha vai ser aqui para o Sumer Pegar o palácio do mago califa Que mortos vivos eles tem muito problema com liderança Quando eles perdem a liderança eles pufam, eles morrem Eles fazem... Não é não, não tem tchau Eles falam, ah, que coisa ruim, falta um líder aqui e morrem Mestre de alta magia Eu perdoe o vento O que você poderia fazer em mim? Então vamos para o fronte O mesmo acontece com os vampiros Eu gosto de jogar com os Skavens Adoro ratinhos Torxhamalva Não, negar aqui é Lyrion Torxha Lyrion Na verdade Chama aqui é um príncipe Esse príncipe Terá Caraca Ávaro Renda dos poderes de uma batalha é mais 50% Renda dos poderes de uma batalha é mais 25% Oh, não, susto! Eu posso ajudar? Caraca! 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 Aqui a corrupção é alta. E com a corrupção dos Skaven também tem que tomar cuidado. Master de magia alta. Decreto em Marimburgo, crescimento. Aqui, tá demorando pra colocar a guarnição depois. Outro decreto em Sartosa, crescimento. O Zang, por que o Marimburgo teu dá 1k de grana e o dele dava 7k? Hum, uma boa vez. Talvez porque ele tinha outro marco que tem aqui que dá... Renda gerada pelas construções mais 50% na Provis. Entendi. É um marco level 5, eu não tenho isso ainda. Pode ser. Enquanto terminar o outro negócio aí também... Que tá construindo, sei lá. É isso. Vamos ver agora o que eles vão fazer comigo aqui, né? Porque... Tá pior confiar no Warhammer que no Advogado. Olha lá, só pode dar resolução automática. Pô, louco, Camelão. O que que você tem contra-advogado aí, Falinha? Marco tipo age 4, exatamente. Isso aqui é um negócio de ir na aula todo dia. Ih, rapaz, tomamos aqui, hein? Grito... E algum atento aqui? Zang, dá uma olhada pra mim. Onde é que tá... Lembra aquele meu exército de emboscada que tava no meio da ilha? Sim. Ele falhou miseravelmente no emboscado. Aí o cara veio pra cima. Veio com dois exércitos. Eu consigo recuar e pegar com o cara ali, será? Acho que se eu recuar ele... Depende de quanto ele voltar. Mas acho que dá, né? Ah, recuar dá. Mas acho que mais dá muito e não pega reforço. Sei lá. Eu vou recuar mesmo assim. Nossa! Aí não é gargalo não, Yuri? Onde eles estão te atacando? Ah, vamos ver. Deveria ser, né? Mas esse meu exército é exército de... Corre a tia, né? Não, não é gargalo não. Talvez é um jeito de atacar o Mazdamund. Vou tentar recuar. Corra! Corra para as colinas. Ah, agora pegou os... Putz. Correu demais agora. Ah, não. Agora pegaram o Mazdamund. E não peguei reforço do outro exército. E esse exército é pancadão. Bom... Vai ter que confiar agora, né? Não adianta. Não vou voltar o save. Vamos, Zang. Vamos lutar contra esses... Porcos. Meg, boa noite. Meu chapéu. Tanto de cavaleiro. Rapaz... Tanto de montante... Meu... Cara... Só vamos. Rapaz... Zang, você falou que confiava, Zang. Confio que o Mazdamund fica vivo. O resto do exército... Eu tenho um sonho também, Zang. Opa, 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 opa... Viu ali do ladinho, né? Opa... Sabe o que que vai acontecer aqui? Morte. Zang, vou te dar... Você prefere... O que que é mist? O que que significa mist? Névoa? Você prefere névoa ou lua? Lua. Que que sou? Grande fã de Calypso. Calypso! Calypso! Tá. Vou te dar um deste. Vou te dar... Dois destes. Dois destes. Eu te dei seis já, né? Vou te dar um chefe calando também. A Meg tá pedindo fazer o discurso do Rei Telden aqui. É ali pra uma batalha. Não. Nem sei quem que é o Rei Telden. Meeeee... Meu Deus! Fala Zang. Ainda fala que joga Warhammer. Fala, fala, pode falar. Eu não sou Warhammer. Não? Eu não sei quem que é. Ser dos Anéis, velho? Ah! Tá. Mas eu não lembro mesmo assim. Rei Telden é o rei dos cavadores de Rohan. De Rohan. O cara que chega aqui... Morte! Cara, não tem essa aqui não, velho. Você lembrou quem agora? Lembrei, mas eu não lembro da cena. O cara que o Nazgû pega e chacoalha mordendo ele. Ah, lembrei. Faça você o discurso então, Zang. Eu aguardo. Não. Agora eu tô decepcionado. Nossa, você ficou tão decepcionado comigo assim. Você me perdoa? Coloca mais pra ela. Não. Não me perdoa? Não. Tá. Iniciei. Leroy, Jack e... Soros, Aura! Matem, matem todos! Jogos, Aura! Vá! 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 Minha calma! Minha calma é pra você! Minha calma! Minha calma é pra você! Minha calma é pra você! Minha calma é pra você. Minha calma é pra você! C Ajude a threatening! Dessa어버�ido a Annabella se rouca. Maravilhoso. Minha calma é pra você. Um bolos de paz. Isso! Conseguem! Mas o que está fazendo? Sim! Conseguem! 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 Vou tirar a armadura da galera aqui, tá? O que é esse aqui? Nossa, é um guerreiro ponteiro. Tô batendo no barco. Pega esses dinheiros da guarnição aí. Ah, eles já se mataram. Pra você pegar a bateria de foguetes, tá lá atrás. O que é isso? A gente não usa o caminho. É isso aí. Vem cá, o que é isso? Vem cá, o que é isso? Vem cá. Vem cá, o que é isso? Vem cá. Vem cá, o que é isso? Vem cá. Não vou pegar o que é isso. Vem cá. Vá nos matar! Eu vou jogar um caçador em algum lugar aqui. Por que não está falando? Vá nos encontrar! Retruda! É a vencer! Gigante! O que a Sandora vai acertar, acho. Toma ali. Vou dar a volta para a esquerda para essa briga de frente. Drunk, o revolucionário do Zoro. O Zoro! O Zoro, o Zoro! Drunk! Coração e conhecimento. Dorgar! Tu tens. Jogar! Porém! Jogar! Jogar! Klywik... Não é o que você precisa. Jogar! Jogar! E a Manta! A gente tem um Caracalho. A gente tem um Caracalho. Caracalho. A gente tem um 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 Caracalho. Cheguei Cheguei Ele tem uma providão Cheguei Cheguei Chute Cheguei Chegue 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 Cheguei Ah é... No ai,andon de então a espada! Por favor! Morte-lhe com ele por ele vai dar ruim. Sancho-a! Nooooh! Nooooow! Como pode errar? Estava tão perto! Pô, mas no mundo de vocês está sofrendo, cara. Pô, mas no mundo de vocês está sofrendo, cara. Pô, mas no mundo de vocês está sofrendo, cara. Pô, mas no mundo de vocês está sofrendo. O que é isso? Pô, mas no mundo de vocês está sofrendo. O que é isso? O que é isso? É o que é isso? O que é isso? Não tem nada. Eu acho que não, vamos tirar de longe nele. Mesmo? Melhor eu acho, não? Mas a mano tá nem dando porrada nele. A fantaria apanha pra caramba pra ele. Sem poder, é eu que mandei? Sim. Eles correram. Fujam! Fujam! Agora a hora que o jogo para de... Perseguir. Deixa eu ver se eu alcanço alguém com a tiro de balistas. Alcanço. Eu não tenho nada pra usar. Cara, esses gélidos aqui são muito ruins, velho. Normal? Aham. Ah, CRQ3 level 1. É... Da guarnição. O cara mandou aqui. Levante-se, levante-se. Cavaleiros de Tilden. Lanças serão despridas, escudos serão encrincados. Um dia de espada, um dia vermelho, antes de o sol raiar. E... É isso aí. Boa. Emboscada. Quer lutar numa emboscada? Vamos. O outro tinha que atacar quando eu tava em marcha, de reforço lá. Me torna incontestável, mas... É emboscada, né, Zang? Emboscada precisa, né? É dos seus negócios lá? Oi? Ah, achei que era das suas... Dose de reforço. Achei que era das suas construções, emboscada. Não, não. Cinco bateria de foguete, velho. Isso vai ser bom. Três morteiros. É, é isso que eu ia falar. Eles têm três morteiros, cinco baterias, um sonho. Que eles não encontraram o raio em dose de reforço. Caraca. Cara, o que é pra você enxergar, velho? Verdade, velho, cara. Ó, que bonitinho é esse. Fazendo tudo? Ó. Cara, bem bonitinho aqui, ó. Nossa, nada acontece feijoada nessas terras. Tentar acercar esse carroção, é porque o bicho vai meter o pé, velho. Então, e o tanto de montante também. Cara, eu não sei como é que a gente vai fazer com esses montantes tudo aí. Esquece montante, vamos pegar a backline. Eu não vou esquecer o montante. Gente, eu vou pegar as guardas do... Vou pegar as guardas do templo. Tá, eu vou dividir aqui um pouco contigo. Espera aí. Estegodonto é abençoado, eu vou passar pra você. Vou te passar... Três crocsors. Dois sagrados e um não. Vou te passar... Este cara que eu não sei brincar direito com ele. Eu te passei quantos já? Cinco, seis? Cinco? Vou passar mais dois. Quem que eu te passaria? Vou passar... Uma guarda do templo. E um herói. Pronto. Crocsigores. Esses crocsigores vão sofrer na mão desses montantes, né? Hum... Um pouco. Mas tem que ajudar a infantaria a brigar. Os solares não só não. Eu vou lançar os... Vou lançar as guardas do templo junto com eles pra tancar. Não sei. Ah... Um pouco muito gritando. Eu vou lançar as guardas do templo junto com eles, né? Estou. Eu vou lançar o templo junto com eles. E você vai lançar os guardas do templo junto com eles. Quer que te avoco. Uau! Não! Você mora em uma sacada e não irá se derrubar. Você morre no campo! Ou uma maneira que eu não peguei por nada? Você morre em uma minderação. Mas você é o inimigo que ele seria forte! Eu não vou morrer a vida ainda. Mas eu não vou me ensinar. Eu não me garpeço. Eu não tô-me com muita gente. Eu não vou... Eu não sou-me com muita gente. É verdade. Eu não vou... Se você tiver me enxerga. Os caras estão me enxerga! Se eu tenho tecido, meu Deus te abençoar. Todos nos perdoam, nós estamos retirados de mim. Adoce o rebanho da perdição. É muito bom, é muito bom que tá assim. Ele é um lugar bom pra gerar. Mas ele tá longe. Mas ele tá voando. Taverna apareceu por aí? Não, hoje não. Não, eu estou solto. Eu sou. 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 mesmo. Acho que não mata nada aqui. Então, adeus. Olha só. Não dá, né, cara? Mas dá uma feridinha. Agora eu tô começando a gostar porque pelo menos tá... Pelo menos um pegou. Hora dos anões. É, falei que eles vêm pra cima de mim aqui, ó. Dois techs. Ó, mais uma emboscada. O que que eles têm aqui? Ó, aqui eles têm canhão-órgão, canhão-lanças-chamas. Aqui vale a pena tentar, hein? Claro que já tira canhão. É, eu vou fazer um rango lá. Talvez eu volte. Boa sorte com os T-Rex. Ô, Iena, você não viu nada. Eu tenho uma unidade chamada Thunder Lizard, que é um bicho gigantesco, cara. Depois, se você quiser dar uma voltada aí e dar uma olhadinha nele. Não tá errado, cara. Calameão é muito melhor pra falar do que Camaleão. Ó, eu não preciso nem falar que ela me on. Ó. É, isso aí você consegue. Só precisa pular o outro. Vou te dar uns desses daqui que vão correndo. Dois desse. E dois desse. Sul da Halloween. Vou pegar aqui os arqueios. Pronto. 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 Iniciar? Uhum. Dora! Onde estão vocês? Também está o máximo possível com os projetos aqui. E esse é certo com o resto dele. Não, acho que não é esse não, Matheus. Pior que não tem muito exército pra ir, né? Confia, Hewley. Confio. Foi. 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 Ai, ai, ai... Hinoin! Porzax! Eu não vou restar até o meu aço! Sua filha! 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 Tinha um explosivo na cara... Meio que isso... Vamos aqui, seis... Eu tenho dois saibos! Sua filha! Eu vou ter que recuar aqui um pouco, porque não está dando mal. Boa noite, desnatador. 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 ,- 20?! Sim, os quebra féus estão perdendo pra rangos de cálopeán. Tu viu ali? Quer dizer, martela a 2. Na ground? Grounds Gaptic Cleo-reptor Skate-8 Asgore 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 Gaptic Gaptic Lá Tem que ir Ok Temos Sim M for Harman Attach Bulf Não, 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 não! Eu já estou dizendo! Sim! E aí, Martelador? Corre ele no Moral! É um Sauru meu que tá vivarinho, que tá prosseguindo o cara, tá longe, mas acho que ia chegar. Nossa, vai correr os Kalan e o Martelador. Dois Marteladores, corre. Digo ex- SYAHirdi, São Paulo! A Dois Marteladores, da região de земlinha! Dois Martelanos! Sem de ser 달�icis por puxar! Você sabe que não tem prazer na peleular de um ser bom 약간? Terceiro. Principalmente, esse é isso que eu não ter quê, mas não há boost questões. Kalau para você aí, Simãozinho! Eu coloquei 21 frutos letras. A gente precisa de um ponto de ajuda! Lá! Lá! Os homens vão ser destruidas! Nos homens volem de Zola! Si-лохam! Nasdoq! Ouviu! Bem-vindo! Zola! E o bagulho de liderança ali para não fugir e o adiantou o 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 Tem uns calões seus ali que consome munição. É, eu não tenho mais nada pra fazer, é só deixar batendo. Já tem um pessoalzinho aqui. Não die, mãe! Não die, mãe! Mais alias para a cruz de damas! Não die, não die! Sark, eu sou Tach! Sark, Joptok! Eu sou Tach! Sark, Joptok! Sark, Joptok! Deixe-me dividir por você em torno de uma estrada! Sark, Joptok! Sark, Joptok! Tu é o Tach, Joptok! Isso é no Tach. Sark, Joptok! Sark, Joptok! Sark, Joptok! Sark, Joptok! Só deixe-me dividir por você em torno de uma estrada! Apenas uma... Talvez eu não devia ter ido ataca com ele, né? Ah, boa, boa. Terminário. Quando acabar municiativamente esses caras aí... Tome! 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 Ataca! Tome! Ficou todas as armas para? Tome! 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 Eu nunca sei o que eu estou ali do universo! Tome! Tome! Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Fulha só! Ele não é uma goddess. Ele está com medo. É melhor deixar uns quatro, né? A foca nos outros ali, velho. Esquece daí. Aproveitar que tem um Sauru lutando ali ainda. Mas tem um senhor deles aqui só. Mas tem um senhor deles aqui só. Só ignora, passa para a infantaria. Aí que tá, acho que a infantaria não passa. Aí que tá, acho que a infantaria não passa. Aí que tá, acho que a infantaria não passa. E daí, atrás é o senhor. E daí, atrás é o senhor. Não, passou batido. Pega, pega. Pega, pega. Ah, meu senhor correu. Fugiu todo mundo, eu acho. Fugiu-nos. Pega, pega. 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 Tem um ali, ó, quebra-ferro, 6. Se o meu senhor voltar, posso avançar? Pode. Se o senhor voltar, eu mando aqueles seis ali pra tentar matar eles. Voltou. Vá! Psaurus voltando pra uma indie aqui. Sim, cara. Ah, meu senhor chegou perto e fugiu. Mas quem ganha, espadachinho ou rapazes? Acho que o espadachinho ganha, velho. Eles são uma das melhores unidades iniciais. Porra! Foi boa essa batalha aqui, velho. Confia no exércitozinho, velho. Essa batalha foi épica. Bordelow, o que tu queres? Pacto na agressão, né? O que foi essa emboscada? Ackendorf? Foi lá pra direita, não sei direito. Ackendorf. Bordelow, foi em Ackendorf naquela passagem? Eu fiquei com o exército ainda ou ele sumiu? Deixa eu ver. Tá lá ainda. E o cara voltou em marcha. Hmm, boa. Putz, o cara tá com essas unidades aqui no exército. Eu vi. Eu tô vendo aqui. Questão de revanche agora, hein? Tem que atacar ele. Questão de honra, né? Sim. Dizem uma Hidra ou o Dragão? Por que não os dois? Deveria ter Calang com Tanguinha, mas eles usam Tanguinha. Não fica pelado não, velho. Tem que atacar ele. Ackwassur! Tem que atacar ele. Tem que atacar o poder de Fenix. Tem que atacar ele. Tem que atacar ele. Vá! Tudo sete! Vá! 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 Não dá! Vá! Crocs! Vá! Tá! нppa! A gente vai ver por aqui. Vá! choap. Vou te passar... Ih, rapaz. Vou te passar esses dois aqui. Tá difícil aqui, Zang. E esses dois aqui? Ficou quatro pra cada. Bora. Tá pronto, Zang. Você vai pelo outro lado? Vou. Vamos, soldados! Tem uns canhões-órgãos ali que eu acho que eles vão machucar um pouquinho, hein? Eles vão ficar confusos. Um de nós chega. Não sei se vai chegar vivo, né? Peraí que eu tenho o Santuário Sotec aqui, hein? Pra jogar. Ó, eu posso invocar uma unidade de calamhões e os perseguidores. Um bloco. Daqui a pouco. Sotec. Masjoc. Pega-se. E eu posso dar veneno Sotec dando periódico. Cara, eu consigo dar um veneno não neles aqui, hein? E aí, joga. Joguei no meio deles pensando que ia dar certo, não deu. Desculpe. Acertou aí. Você não pode ter um veneno. E aí, joga o mito. Novo. Colei o seu pensador. Presseguidores! Se assinarei! Se assinarei! Se assinarei! Colocando! Qual vai. Se assinei! Por que você joga o cara lá em cima? Atenção do Sol de Tec. Atenção do Sol de Tec. Atenção do Sol de Eloy. O Espírito de Maser. Nossa, os camaleões, seja um herói Até nessa esquerda fez, né, fez um explosivo Nossa, mais camaleões Por que a gente não tinha isso aí na tua batalha? Não Eu salvo heróis, salve Karol aqui Eu tô tentando correr quase Vá, ela vai, ela vai Vá, ela vai Você tá com vinte de vida Scare his Passe, não Nunca, nunca duvidei desse exército, hein? Duvidou assim. Tá gravado, inclusive. Tem mais um Calameon. É só em batalha de atacante que você tem? Então, me parece assim, né? É só em batalha de atacante que você tem, né? É só em batalha de atacante que você tem, né? Ah lá, o cara morreu. Morreu. Contestas melhores famílias. Nossa, nunca critiquei. Vai ficar um um por um. Eles estão em marcha. Estão em marcha? Estão. Mas é questão de honra matar esse cara aqui. Matou. Eu sou o rei. Eu refuso essas ordens. Eu sou o rei. É só uma coisa muito importante aqui. Bem que vocês trocam que a gente declara guerra. Os caras, né? Pronto. Tá, quem que vai pegar esse exército aqui? Você fez o cara perder no LoL hoje, né? Tô falando aqui, velho. Explanando. Sim. Hoje eu perdi meu streak de 6 vitórias de suporte. Tinha um pouco mais de 8 vitórias de suporte. É muito triste. Eu não vou. Não vou. Acordou. O que é que você vai pegar no próximo turno esse Barakvar aqui? Barakvar... Barakvar... Eu acho que ele não tá sozinho não. Eu vou colocar a emboscada aqui pra tentar fazer alguma coisa no próximo turno. Humm... Chuta que tem o Skaven aí, olha aí. Eu não sei se tem porque tem o Skaven vindo pela direita ali, tá vendo? Tem a opção de Skaven de eventos ali. Normalmente é com a minha cidade. Pode ser. Deixa eu chupar as pessoas aqui. Crocs, Gorgon, Sião... Far Cry é um jogo horrível, Meg. Tudo igual. Vamos por partes, que nem diria... O Oxe, ótimo. Isso. Loyal Prince. O Troll Fado do Dente em Miragliana. Fado do Dente? O que que eu posso tentar recortar aqui, né? Roba Dente, faz sentido. Aqui eu tenho que fazer, na verdade, isso daqui. Comandante dos Arrinhos. Os Guides são as mãos. Os Guides são as mãos. O Higgy. Um dos de reforço pra pegar esse cara aqui A ordem deve ser mantida Como estás Altdorf? Com muita defesa Estamos mal a descanso Você é quem está aqui Você é seu amigo, é? Do passado Sim A Assa está absorvendo! É que esse cara ali de cima vai ver que tá arado na gente. Carro burgo talvez seja mais interessante. Vou pegar os dois, na real. Não só ele, eu acho. Então, deve ter alguém. Tem alguém em NUM? Acho que não. Personagem de inspecção curta. Flamesburgo parece ter gente. Ah, mas Flamesburgo não chega ali, né? Sei lá. Você tá falando de onde? Aqui, ó. Em Grumburgo? Ah, sim. Presença Militar, 12. Ali azedou, né? Acho que você precisa repor esse exército aí. Tá muito falhado, né? Você vai sair lutando com ele machucado aí, vai chegar um Full Steak, adeus. Voltar pra base, não sei se tá certo. Pra Uber Strike aqui. Master de alta energia. Vou pegar carro burgo com dois exércitos ali agora. Regimento Renomado, dá pra pegar aqui. Regimento Renomado, dá pra pegar aqui. Você e você. Pegamos carro burgo agora. O leg. Tá muito bohol. Sentido. J Ottawaめ. Parceria. Você каку... Se pegar. Emboscada, pegou. Memory. Tem que comprar Cidades Inimigas? Tem. Porque o mod não tem restrição de você não comprar elas O cara não aceita essas tropas aqui, velho Não consigo passar por aqui Sacanagem, o cara não deixar eu passar com os exércitos, né? Invadir o mato dele, velho Vou ter que invadir Quer levar vacina pro meio do mato? Não existe isso, velho Se bem que aqui acho que eles não vão vir mais Ó, tem um exército teu ali que tá no meio de dois Será que eu tento passar aqui? Eles não vão me atacar, né? Não, só por não ter esse exército igual, pois não Eu vou perder Desgaste por causa da floresta Comprar o Outdorf, não, e qual que é a graça? Tem que pegar uma porrada ali Logo você ainda, próprio Calfrango, fala pra pegar o Outdorf comprado Slonkong Só tio, você que tem que upar Domador de feras Esse exército tá com calangos apenas Apenas calangos Líder calango Com certeza Este cara daqui, ele vem por onde aqui? Ali por cima Vou andar pra cá E fazer... não, burro Caraca, Calfrango pedindo a Larry em casamento, a respeito Como assim? Como assim? Emboscada Emboscada Esqueceu que ela é minha crush, Calfrango? Esqueceu que ela é minha crush, Calfrango? Causar pavor, parece ser interessante Exércitos do Fikiriki, por enquanto, vai ficar ali na boa Cara, eu vou tentar pegar um cara aqui na emboscada com o Fikiriki, hein? Grande sim Bem do ladinho aqui Emboscada com a Força Infernal, vai da boa Confia? Eu acho que eles estão indo pra Força Infernal Eu também não, mas... Eles olhando que não tem exército lá, talvez eles vão Certo? Vamos ver O Império O Exército agora lá do Sul, o Jibal... Qual que é o nome? Jibaja Minha altura, 1,69 Praticamente um Elfo Boa, não O Anão Cara, eu não acredito que eu mandei atacar o cara e não a cidade Tem um batata tão difícil que o Tenta acabou Não, foi a cidade mesmo, não tinha nada na cidade Devolva a minha cidade Quem lembra do meliante chamado Zang verdadeiro? Ah, nem lembro de Zang que me dá gatilho, né? Quem que é Zang verdadeiro? Ah, esse é um assunto que eu não quero falar sobre Fale sobre A vergonha ali é sempre bom, Zang Ah, não é vergonha ali, é chatíssima 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 É sempre bom, Zang Chatíssima Você me precisa? Avalon Estamos esperando, todos querem saber sobre isso Todo mundo já sabe Eu não Você não precisa saber a real Cara Vou falar pra ele criar um Hellen verdadeiro aí você Você vai saber a experiência Se eu souber o que que é, talvez eu crie Ih Não, não é você que crie, é alguém que crie Zang É a mesma pessoa, Matheus, Zang Reverso Ah Ferro branco lá, não vou upar Nossa, é muita coisinha Ixi, muita benção aqui Calangos Esses caras aqui tem bastante Croxgors e bastante Calangos Aí ó, a gente vai criar um Hellen verdadeiro Pronto Guarda do Templo Infantaliassauros Emboscada Ainda bem que não tem, pronto, foi Deixa eu ver se eu posso upar aqui alguma coisa dessas Essas carniçadas que não Eu deveria, eu to muito chateado que não tem tipo um Centralizador das coisas aqui que fale Nossa, você tem cidades em todos quantos Quanto é canto do mundo Estou te ajudando com essas Super Esses super santuários Mas não tem Zang Tentar falar com alguém aqui Karazakarak, não Você, cara amigo Pacto na agressão Aceitaram minha oferta, beleza Beleza Errantes Bordelô Você quer entrar na guerra com a gente? Eles tem postura boa Vai entender né Por que que eu não curti o Zang verdadeiro? É que chato, cara Que eles passaram por você, beleza É só irritante, não é legal É só irritante O cara tá na internet Cria seu próprio nickname Faz sua história, velho Quem que era o Zang verdadeiro? Sei lá quem é essa porra Sei lá quem é essa porra Eu já sei quem é, mas... Só era irritante só A habilidade do exército A habilidade do exército Santuário de Tsi Zakatli A habilidade do exército O exército A que ele Que invoca camaleões Do exército A habilidade do exército Aquele que invoca camaleões Do exército? Mas por quê? E se eu não me engano quando eu joguei com o Oxyote eu consegui usar isso ai na emboscada Porque é a mesma coisa você tá atacando igual a gente fez agora Minha memória tá falhando gente, alguém lembra se eu consegui usar isso ai na emboscada? Eu não sei Zwing E olá Cadê o Borjo? Borjo? Olá Borjo Vamos colocar canalizador arcano E olá Borjo Meu nome é Giovanni Borjo, mas todos me chamam Borjo E ai Fabinho, beleza? Que que cê tá cara? Tranquilo? Você ganhou o poker ontem né cara? Nós estamos jogando em dois né? Ele tá com os elfos e eu estou com os lagartos E aqui como o exército é dele ele consegue passar algumas unidades para eu poder Para eu poder brincar no turno dele entendeu? Tem só uma artilharia lá para se preocupar e... Um monte de projetos Princesa de Altman Sureste Calma Encontrar Que que vale o primeiro Úncio Sá E que seja a gema Encontrói Tu olha sua Virginia Obl�é Calma Eu posso ir! Eu posso ir! Com o cadete! Com o cadete! Vamos lá! Avança! Vamos! Assa, move! Cavalaria de Carabin... Carabiners. Nós vamos obter! Para o que? St. Louis! Para o batalho! O que? Avança! O que é? Avança! É uma mágica! Avança! Arquim! Príncia de Althuan, avançando! Soapro, pessoal! Soapro! 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 Ar 우aer! Soapro! Zilva de t retractor! Olives 두езas Nocturias! Which is it? пят uma piscina! mas aonde que bate esse jogo esse jogo daqui ele é da steam você pode baixar ele pela esteen é um Como se fosse uma biblioteca de vários jogos. Não sei se você conhece. Aí você consegue comprar por lá, cara. E joga meio carinho. Ele tá meio caro, na verdade. Às vezes, numa promoção, você consegue criar um troço melhor. Vou mandar aqui pra você aqui, ó. Mambo, ele é... Total War... Warhammer... Tem um ou dois e vai lançar o três agora. Correto. Com risco. Por ordem. Acreditado. Nós vamos devagar! Azar, move! Mage, move-se. Saladon! Azar, gatão! Tentou infiar o outro, né? O neurônio dele. Ele tá caçando a mago, eu acho que segura ele. Ô, Fábio, eu acho que esse jogo daqui tá uns 200 reais, cada um. Quanto que tá, Matheus, você sabe? Tá 252, né? Ele tá em marcha. É caro o jogo pra você comprar um jogo com todas as DLCs, né? Mas vale a pena. É, eu também acho que não vale 250 hoje, Matheus. 1 e 2 não vale. Tem alguns meios obscuros se você conseguir esse jogo, mas eu não recomendo, né? Que posição bosta nesse lugar. Senhor da Fênix. Eu tenho a Fênix. Entrando na cidade. Pai Elvin, Archmage. Por si! Protegue-se. Não acredito. 9! Protegue-se na Fênix. Se eu for ali, eu vou pegar um exército de 20 e uma versão de 14. Embora que também aqui embaixo tem um cara com 20 e também tá em marcha. Então, eu vou levar. Uri Fair! Olá, Scorriguini. Muitas baixas, tá bom. Elfos contra Anonins, e aí? Ah, sabe como é, né? Quando a gente tá jogando com uma facção, a gente tem que seguir a roleplay, né? E aí, eles vão ter que ir ao Diez. Primeira batalha contra nós? Isso, é, né? É. É... É... É, não é demais, né? Achei bacana o cenário no meio da montanha. Eu acho que é meio pára, só que essas montanhas do lado aqui são muito, tipo, fake zona, poder ser um lugar. Ah, toma cuidado que tem uma unidade lá que é o Torpedo de Trolls, que ele é um tigre, né? É bem da se pegar nessa fênix aí. Ou na voadora, carruagem. Obviamente que eu vou jogar a fênix e a voadora neles. Por favor, não. Quer que eu vá pela direita? Você vai pela esquerda? É, só eu unir as formações que a gente já tá ótimo. Se bem que eu queria pegar a urtileira deles antes de avançar. Porque ele tem o órgão, ele tem ação em cores. Não, você pode ficar mais pra direita mesmo, só confundir a urtileira deles e a gente vai avançando. Qual que é o nome desse que tá gratuito? Não sei se tá gratuito não, cara. Vocês sabem um Total War que tá gratuito? Não. Talvez ele esteja falando do Trolls naquela época que ele tava. Tá gratuito. E aí, Sérgio! Pronto? Sim, senhor. Qualquer chefe que matar, aí, já é gut. Estou esperando os orçados. Para ordem. Sérgio! Pelo linho, pim pim, martelador. Quebrou o ferro aí? Dando mais. Um hum. Aqui. Eles estão indo pro lado. Não tem nada aqui. Estão confuso. Normal. Não fiquem confusos. Três do Alpha! De logo! Descobre! Deram um passinho pra frente, malditos! Claro! Só o tempo de tirar minha frente já perdeu metade da vida. Minha vez. Boa! Melhor! Fuja, Fênix! Fuja! Mas não pegou muito mal. Cytor, me escuta! Vai! Manlui! Manlui! Que ordem! Atenção! Sim! Vai! Essas aves não acabam com os manipuladores. Muitas aves não acabam com os quebra-ferros. Nós abençoamos os quebra-ferros. Atenção! Para a batalha! Ardys! Amor! Como você é! Então, para minha vontade! Príncipe sobre um! Via Assyrian! Quebra-se! Quebra-ferro! É! 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 Mantenha a ordem! Serve o rei! Seguindo a ordem! Sordem-me do rei! Como ele disse, ele vai obedecer! Já foi feito! Nakai! Princesa de Alcântara! Sim, o maior bom! Minha poder é sua! Pronto! Pronto! Quebra-feira! Seguindo! Pronto! Pronto! Com o seu ordem! Como você disse! Princesa de Alcântara! Vocês estão em minha casa! Espere! Eu concordo! Os assos têm conquistado! Fazendo o meu caminho. Princesa do Outro. O maior bom já triunfou! Zang, quanto custa o seu tempo, Zang? Depende, né, velho? A crise... Princesa do Outro. Depende! Pronto para marchar! Sentindo no garrafão. Entrando no garrafão. Olá, Elven Archmage. Estão preparados, Assur! Eu trago o seu tempo. O que é pra ele, Vini? Doze horas. Doze horas é uma tarde de segunda. Zang faz live de setenta e duas horas aí direto. Caralho! Vendel da Fênix. Vendel da Fênix. Guardião da Fênix. Elebrimber já foi. Grovidel. Tá repondo Alariel. Esse comédia é gritando na sua cara, Galer. Lá, comédia! Descobre. Descobre. Tá comédia de novo. O maior bom. Doze horas. Doze horas. Doze horas. Light triumpre sobre a escuridão. Você vai servir a mim. O Ifrit é muito caro. Sim, ele é mais programador. Tá louco, cara. Todas baixas. Deixa eu analisar minha situação aqui, porque... Não sei se vale a pena perder moderada aqui. Midnight. Aparentemente não tem ninguém. Floresta também não. Floresta também não. Floresta também não. Tem uns caras lá para nós. Uhum. Forte do Bronze também não tem. Herg ali do lado também não. Não tem lugar... Não tem gente em lugar nenhum, cara. Eu tenho medo de machucar elas antes dela. Eu confio, Zang. Só se vive uma vez na vida, Zang. Por isso que ela não pode ficar machucada, porque só se vive uma vez. Mas ela renasce das cinzas. Não exerce. Mas aí você recruta, você tem dinheiro. Tem seguidores. Tem pessoas que lutam por você. Nós lutamos pelo maior bom. Não tem todos os lados. Eu não me lembrei. Sabar, Isha! Doors, opened! Mistressa da undeimada forest. Mistressa da undeimada forest. A Lariel, agora a Lariela tá emboscada, meu nome já fez você, Alastar tá de férias, Eneurina, tá recrutando as cavagens que perdeu, Daenerys, vamos avançar com você, Daenerys, uma floresta ali Escola, Suprema, eu aposto que não é esse valor por minuto, cara Mestre de magia alta, eu brilho os vingos, o que você teria em frente? Estou chartando um curso, Mestre de magia alta O Senhor da Fênix, Senhor da Fênix, Senhor da Fênix, Senhor da Fácil! Torcetai, pode me dar agora, que já ta level 5, só um das bruxas, coloca guarnição Aqui pra aumentar o dinheiro, esse daqui, com os vampiros, melhor esse daqui que aumenta a renda E acho que eu gastei todo meu dinheirinho, meu dinheirinho, só para esquecer Opa, tem uma torre aqui interessante em Bilbali, pera ai Volta as construções aqui, tira essa, Bilbali, fiquei interessado nessa torre que você tem Torre do Sino, 300 de renda, 100% de alcance do mar, renda de comércio 10% e vigia do patroleiro 100% Tá, é isso Hora da verdade Coloca o frango, boa noite Catelyn Tá quase meia meia força aqui Uhum, aqui também Não vieram para a fossa Você está defendendo em Karazakarak Nossa zang do céu Meu amigo Você fez um altar lá Olha isso daqui Toshiii Toshiii, da onde esse exército que está machucado? É o exército do... Do cara lá que morreu e vocês ficaram me julgando Toshiii O que passou? O tesário está top Tem 5 ferroneitos agora Então 5 ferroneitos 3 canhão 2 canhão de salvo 5 estirondeiros É um exército full projectil, muito bom 1 1 1 Perdidos 1 Tem nem como também né Como que perdeu 1 Então Era só ficar parada atirando Tem nem como perder o exército É, mas já passamos 1 turno sem levar ataque deles hein 1 Tá vendo aqui, outras já não, próximo de mim 2 Perto da dose de reforço né Acho que tava lá perto de Miragliano Tinha 3, eu matei 1 e tem 2 agora Pois não Hummm Vou tentar passar com a primeira dose no shape ali Vou tentar pegar Karakizor E ver o que eu faço na minha vida Tinha um full stack dos caras lá do lado do palácio do Mago Khalifa Só que faz tempo que eu não vejo ele Deve ter apanhado pros Pros humanos Fogo amigo aquele 1 Queimou um verronete Pode ser hein Com certeza foi cara Com toda certeza Falta valer a fogo então Deve ter amigo também Tecnologia pesquisada Missão emitida Recrute o seguinte tipo de unidade Fera de guerra Protector Of Elthwan Nossa tem que Recrutar um desse Não dá né Um de cada não dá não Jogo maluco meu Jogo maluco meu Jogo maluco meu E o que se diz Deu 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 Eu vou ignorar isso! Eu servei o rei Fênix Uma chance! Não! Eu vou ignorar o rei Fênix Aqui eu vou ignorar o rei Fênix Não se misture com a Sargentária Toc toc Kislev 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 Ele não fala Kislev Ele não tá falando Kislev pra você? Não! Qual deles que você tá falando? Eu tô clicando no Baltazar Gelt Não, pô! Não é ele que eu tô marcando Lá você mexeu o Fikiriki Ah, sim, sim Kislev Ah, sim! Aham! Kislev Kislev É só escrever pra você falar Kislev 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 As Kislev Tampoc Kislev Cê tá preparado? Bora Vou te dar o Guarnição inteiro O Guarnição eu lutar contra você? Sim O segundo exército inteiro Nossa, eu tô Hobbit Então Tem bastante Hobbit Tem bastante Hobbit Tem bastante Montanque O que é isso? Kislev Pela direita Vamos pensar o que faremos Atacar os inimigos, matar e não tentar não morrer Injusto Nossa, eu posso tentar arrombar esse portão aqui Será que vale a pena? Acho que não, demora muito tempo né Se bem que eu tenho 3 aqui Eu tenho um monte de cara aqui Você pode quebrar a muralha também Os caras não ficar tirando você lá de cima E você ficar louro esperando Eu tenho 4 Não vai ter ninguém pra te acertar Enquanto você passar ali Sim, eu vou fazer isso Quanto maior streak de vitórias Maior de derrotas Já perdi uma Vamos olhar Daí é só pra pior Eles devem estar tirando bala de canhão Cuidado se deixar tudo assim Será que eles estão tirando bala de canhão? Outdoor com certeza tá level 5 Então sim Kai, olha que mapinha simples Legal que tem que ir atrás Nunca usado pra nada Uma vilazinha Uma ruina no meio Uma ponte Vou iniciar tá? Uhum Vai jogando a galera aí Fala Vini Boa noite Fala pela presença aí Fala pela presença aí Final do semestre é assim, gente Guerra por nota, mano A smára vai ser Neste Toma aí Não vai tentar Descobrir Nota Verde Descobrir 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 Fala Descobrir 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 CLEOEC CLEOEC Primeiro foi CLEOEC Caça Andorra foi também Nossa Eu acho que já posso ir pra cima Os caras não estão muito afim Não Toma veneninha Toma veneninha Morra hobbits Você viu que apareceu no meu instagram Tem uma casa de hobbits que você pode alugar no Airbnb Aí no sul Aham, imagino Uma bonitinha Cara, eu não vou conseguir invadir aqui Que dinheiro que eu achei Só esperar mais os camaleões subirem aqui Eu te dou uma foto Porque os caras estão Muito paradinho aqui na ponta Tá vendo? Consegui até consigo, na real Aqui não vai conseguir o que Vamos lá Aqui não vai dar o kill Meu Ah, mas ficou só em uma né? Você acha que ia ficar em quatro? Aqui não vai ter Desejamos A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE Que merda é frigo Eu não mandei o casal agora aqui. Vai ser bonito, hein? Bom. Nossa. Rar постоян. O Hicks pode fazer uma consciência. Ah! Bem, vamos! Aumenta a liberdade. O Hicks pode fazer uma liberdade para vocês. Eu não acredito. Aumenta a liberdade. Eu amo. Lula! Ah Só que só o doc Só que pra Ok Pera ai Baltazar, na moral não Derrotei os cachorros Que é bem melhor Condicionamento total aqui É nem uma rua pequena dessa Vai chegar ai fecha as férias, confia Se tudo der certo, semana que vem eu estou de feras Ele é bem feras, sei lá Por que a raio eles tem um dragão? O Calfrans ele tem um dragão que montaria Ele tem aquele grifo e o Calfrans e o dragão No zoológico imperial dele O Calfrans ele tem um dragão O Calfrans ele tem um dragão Fiquei um pouco preocupado, eu acertei um Casonora em cima desse cara e não deu nada de dano O Calfrans O Calfrans ele tem um dragão O Calfrans ele tem um dragão O Calfrans ele tem um dragão O Calf COMMUNAlso É umutto E não lançou o Cazandora por que jogo? Corra, Balthasar Guiante! Corra, Balthas Eriks Eriks Corra, Cálidas! Criança, dil near the king Corra, Balthasar Guiante! Correu, Winter Nagas Correu, Secundes! Tem a contra de Strader Apenas! Muitas magias! Não! É isso! 30% de armadura e menos 24% de ataque corpo a corpo. Depois eu usei uma chamada rede de Amin Tock. E o cara não podia mexer. A gente já viu uma cor perdida no meio. O cara tá ali no meio. Nossa. 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 Não tinha. Puxos, esta a frente. Os inimigos atacaram a terra. A gente fala que esse tanquezinho a favor é forte. Pelo tamanho dele e tal. Mas olha o tamanho do Croc segurando em cima dele. Tá morrendo de jeitinho, Capitão. Tá morrendo de jeitinho, Capitão. É, tá atirando gente que eu tô com a brigada aí. Puxos, a gente fala que o troca, cara. Atenção! Tchau, tchau.